No duelo entre brasileiros valendo o cinturão peso-galo do One Championship, John Lineker brutalizou o Bibiano Fernandes e virou campeão do mundo. Detalhe, nos últimos 11 anos, o Manawar, agora ex-campeão, venceu todos os 14 adversários que enfrentou. A única derrota para o Kevin Bellingham foi vingada duas vezes. Sendo assim, agora Lineker soma quatro vitórias em quatro lutas com direito a três nocautes desde que foi desligado pelo UFC. Esse, claro, é o ponto mais alto da carreira do paranaense de apenas 31 anos, que fez hoje, em Singapura, a 44ª luta profissional. Ou seja, apesar de ser ainda jovem dentro do esporte, tem experiência para dar e vender. E para quem está por fora, o corte do UFC não teve nada a ver com o resultado. Pelo contrário, no peso mosca, o mão de pedra, venceu seis das últimas sete lutas que fez. Já no peso galo, venceu dois caras que hoje são top 8, o Rob Fonte e Marlon Vera, mais quatro cidadãos. E só perdeu para o Cody Sanhaigan, atual número 4, por decisão dividida. E para o ex-campeão TJ de Lashock, para vencer o Lineker, deixou a trocação em casa e voltou a ser wrestler. Para quem não assistiu a luta de hoje, a primeira impressão já apontava para lutadores de categorias diferentes. Fibiano, que não bateu o peso na primeira tentativa e precisou alcançar a marca no dia da luta, estava bem maior. Chutaria que, além dos 10 centímetros de altura a mais, o cara estava de 5 a 10 quilos mais pesado. O que é uma baita desvantagem, considerando que o ponto forte desse adversário mais pesado é a isometria, a luta agarrada. A luta ainda começou da pior maneira possível para o Lineker, que com 50 segundos seco, sem ter como escorregar, já tinha o faixa preta campeão mundial de jiu-jitsu por cima. É por isso que sempre reforço aqui no canal, MMA não é jiu-jitsu, MMA não é kickboxing e nem wrestling. Se esses dois vestissem o kimono e se enfrentassem, a chance de vitória do Lineker beiraria zero. Mas, sendo faixa marrom, ou seja, com conhecimento suficiente, podendo desengajar e com a grade para apoiar e levantar, ele não passou perrengue por baixo. Isso, claro, foi um tremendo balde de água fria para o Bibiano, que tinha no chão a sua maior esperança de manter o título. Uma vez em pé, eles começaram a trocar francamente, e aí também vimos como o Bibiano progrediu imensamente nos últimos anos. Porque apesar de ter sido balançado e já estar com hematomas imensos no rosto, faltando dois minutos para o fim do primeiro round, aconteceu o impensável, o knockdown do Bibiano. Só que o mão de pedra perdeu o controle das pernas por um ou dois segundinhos ali. Depois disso, estava vivo e conseguiu reverter a posição. Ou seja, eles foram parar no chão, mas o Lineker estava por cima. Nesse instante, rolou uma cena curiosa, porque o protetor bucal do Lineker caiu e o árbitro não parou a luta. Então ele estava tentando apanhar o protetor enquanto tomava a cotovelada na cabeça. Depois disso, quando alguém poderia pensar que Bibiano seria perigoso, mesmo por baixo, fazendo guarda, dando bote, não foi isso que aconteceu. Porque o Lineker bate tão pesado, mas tão pesado, de qualquer posição, e qualquer toque ali no ground and pound era um deus nos acuda. Sinceramente, não entendi, porque o Bibiano não abriu a guarda, botou o pé no quadril e tentou levantar. Porque o prejuízo ali nos 40 segundos finais foi grande. Pra quem nunca assistiu o Lineker lutando ao vivo, e deixo aqui um testemunho. Todo golpe dele que pega gera um estalo que parece que tem um peso pesado lutando. Tanto o poder de fogo com o tamanho dele não é só incomum, é sem paralelo, é bizarro. O Lineker tinha que ser estudado pela ciência. De verdade, acho que não tem ninguém na mesma prateleira. Até os caras que pegam pesado na mesma faixa, tipo Jeremy Stephens e Josh Emmett, não deixam os adversários tão traumatizados. Por isso, no segundo round, a gente viu como o knockdown aplicado pelo Bibiano funcionou ao contrário, né? Como uma espécie de maldição. Porque a partir disso ele ficou mais confortável pra trocar. E não me entendam errado, ele ainda conectou dois ou três diretos limpos que teriam deitado muita gente. Só que o adversário da vez não é só mão de pedra, é queixo de pedra também. Aliás, o estilo do Lineker, né? Cruzando os golpes e baixando a cabeça, né? Dando o coco, mas o rosto também fica exposto, só é possível por isso. Porque ele confia igualmente no poder de fogo, como no poder da resistência. Aí, enquanto o Bibiano conectava e nada acontecia do lado de lá, cada bomba que explodia no seu rosto o deixava mais desfigurado. Faltando um minuto pro fim, o lutador de 41 anos não suportou mais. Um cruzado de canhota, a mão fraca, deixou o Bibiano rígido, que nem uma prancha de surf. Novo rei coroado e o bastante pra eu receber uma avalanche de questionamentos. Renato, como seria o Lineker no UFC hoje? Ele tem chance de voltar logo? Impossível, claro, nada é. Ainda mais valorizado. Mas devolvo pra vocês a pergunta. Pra que ele voltaria pro UFC agora? Um, ele ganha mais no One, sendo que lá eles também pagam 50 mil dólares de bônus por performance. E o Lineker ganhou. Dois, a partir de agora vai ganhar ainda mais, porque é campeão nocauteador. Tem tudo pra virar o rosto da empresa. Aí o mercado asiático se abre pra ele, etc, etc. Três e principal ponto. No One, o peso galo é até 65,8 quilos. É como se ele estivesse lutando no UFC como peso pena. Vejam bem, o Lineker tem 1,60m de altura e nessa faixa de peso ficaria muito pequeno no ultimate. A desvantagem em relação à envergadura pros tops da categoria seria muito grande. E se ele tentasse bater 61 quilos de novo, voltaríamos pro problema que o fez ser cortado lá atrás. Pra quem não lembra, o Lineker não bateu o peso no UFC, seja 57 ou 61 quilos, um total de 5 vezes. Isso enfurecia os matchmakers. Então, por essa soma de fatores, acho que o cara tá no lugar certo na hora certa. Campeão do mundo, valorizado, categoria de peso confortável. Pessoal, às vezes a gente também precisa abandonar o UFC centrismo, porque há muita vida, muita oportunidade fora do ultimate. E o John Lineker é mais uma prova viva disso. Como, por exemplo, foi o cara de sapato no ano passado. Foi cortado do UFC, assinou com a PFL, venceu o torneio e botou um milhão de dólares no bolso. E como sempre, tudo isso foi apenas a minha opinião, os meus dois centavos. O que vocês acharam dessa vitória fulminante do John Lineker? E o que vocês acham que o futuro reserva pro cara que só tem 31 anos? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa o bendito joinha aqui embaixo, que nos ajuda bastante. Se você é membro do canal, não perca a live dos membros da última quinta-feira, né? Ficou muito divertido o bate-papo comigo, com o André e com o Carrano. E também sorteamos cinco camisas para os membros. Vai lá pra ver se você foi um dos sorteados. O post tá... é o último post na aba Comunidade. E vou deixar aqui no canto... nesse canto aqui, agora no final do vídeo também. Nesse sábado tem Fight Night. A gente vai comentar a luta do Blindado com o Poatan e do Ankalaev com o Thiago Marreta. Fiquem ligados. E não percam também a última resenha do Lucas Carrano, que falou sobre o Bromance, Hans Atkimaev e Darren Chill. Melhores amigos improváveis. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.